E aí galera, eu sou a Kati, eu sou o Peralta, e eu sou o Sander, e voltamos com mais um vídeo aqui no Vinha na Estante, e dessa vez para fazer um vídeo de melhores lançamentos do trimestre, né, vamos fazer aqui um top de álbuns que saíram entre julho e setembro, para quem quiser ouvir a gente falando um pouco mais de profundidade dos álbuns, que a gente vai citar aqui muitos outros, a gente vai deixar aqui na descrição o episódio que a gente fez no podcast, mais de 3 horas falando sobre todos os lançamentos, a maioria deles que saíram nesse período, e bora lá para esse top 10, lembrando que eles foram feitos com uma junção do top 5 de cada membro que a gente fez no episódio, a gente fez uma soma, uma pontuação lá, tem umas regras, a gente vai deixar as regras aqui embaixo na descrição, vai deixar a pontuação de cada álbum também, e então isso quer dizer que a lista foi feita de uma forma democrática, então pode ser que falte alguma coisa, ou que a álbum tal fique numa posição não tão legal, acontece, não podemos fazer nada, e essa aqui é a diversão do vídeo, né, e acho que é isso, bora para o vídeo. Mas antes de ir para o vídeo, é só chegar aqui embaixo, tem o link de todas as nossas redes sociais, arroba VNE Podcast, lembrando sempre de apoiar lá nos agregadores de podcast, ouça os episódios, conheça mais sobre o nosso trabalho, Também temos o nosso canal na Twitch, onde nós fazemos essas gravações ao vivo, e também o nosso grupo do Discord, onde rola toda a nossa comunidade, onde a gente discute, a gente faz cal, a gente joga com o pessoal, então é isso aí, cola lá e bora para o vídeo. Então, vamos começar, né, em décimo lugar, nós temos o álbum Colossus do Arcane Existence. Caramba! Pois é, né, uma surpresa, surpresa de estar aqui na lista, surpresa por ser uma descoberta que a gente fez esse trimestre, eu descobri a banda super por acaso, só por estar relacionado com um álbum que eu amei, que é do mesmo canal e tal, E para quem não conhece, é tipo um black metal sinfônico, com uma pegada gótica, e que tem praticamente só mulheres na banda, são cinco mulheres e um cara, só o baterista que é o homem, E é um som muito fresco para quem curte sons tipo Dima Burgui, Creedle of Elf, e tá nessa pegada ali, eu acho que quem curte essas bandas deve gostar também, foi um puta álbum, assim, descoberta, tipo, incrível do trimestre. Não sabia que eram só mulheres, não sabia. Eu confesso também que foi uma surpresa, o disco chama atenção logo pela capa, né, que é muito bonita, e também pelos elementos melódicos, então, assim, foi uma das descobertas desse trimestre, e eu quero ouvir mais sobre essa banda. E em nono lugar, a Anarquia chegou nesse podcast, né, sempre tem que ter um álbum meio maluco assim, nós temos o álbum The Generations, do Discord. Ah, esse álbum é maravilhoso, galera, pelo menos eu gostei demais, é o que eu falei no podcast, foi obrigada a discordar da opinião das pessoas de lá, muito bom, totalmente desconexo, cheio de calbel, adorei. Discord é uma banda da Noruega, e não, eles não fazem black metal, eles fazem avant-garde death metal, ó, sim, e aí eles lançaram esse álbum, é, The Generations, esse álbum, se não me engano, é o segundo da carreira deles, e eles não são tão, tão, tão velhinhos assim, não, eles estão aí correndo faz pouco tempo, mas já lançaram essa que meio que deu uma balada em vários lugares, pelo que eu vi. Olha, nessa pegada que teve ano passado do Imperial Triumphant e do Kralis, tipo, é uma banda que vai ter esse som meio desconexo, meio dissonante, eu diria. E é uma saudade interessante, eu curti o álbum, é, pra quem não gosta dessas bandas que eu citei, provavelmente não vai curtir, mas quem gosta desse som um pouco mais maluquinho vai achar interessante a sonoridade desse cara. E o próximo álbum que temos aqui, em oitavo lugar, o álbum Thorne Archer do Carcass. Os veteranos do Death Metal Melódico e Outrora do Green Guide Core, né, voltando aí com o álbum depois de sete anos sem lançar, sete, seis, oito anos, sei lá, nem lembro. Cara, é um álbum interessante, eu, como até como eu comentei no podcast, eu acho que eu tinha que ter dado um pouco mais chance pra ele, porque eu ouvi pouco, então ele acabou não grudando tanto assim. Mas o que eu peguei dele, eu lembro que eu gostei, mas assim, tipo, realmente eu preciso dar mais alguma chance pra ele. O Carcass é uma banda que é assim também, piramícia, tipo, eu preciso ouvir algumas vezes, depois ela me pega, assim, muito. Pelo menos a segunda faixa desse álbum, muita gente tem chance de gostar. Pois então, o Carcass é uma banda dessas seminais do metal extremo, assim, pro Death Metal, né, e embora seja tão importante assim, eu não consegui ainda sentir muito esse álbum bater em mim, assim, sabe. Eu tenho que ouvir mais vezes, porque nas primeiras audições ele me soou, claro, bom, competente, mas não foi ainda o tipo de som que me conquistou, que me cativou ainda. Mesmo eu já gostando de trabalhos antigos da banda, principalmente a fase mais melódica, assim, certo. A gente teve um gostinho desse álbum, que ficou muito tempo no gostinho, né, que foi Under the Scalp of Blade, foi um símbolo que eles lançaram, e ficou lá, e todo mundo tentando, mas o Carcass tem esse negócio, né, de mandar coisas demorando. E aí, quando eles chegaram com esse álbum, eu acho que ele cresce de uma maneira interessante, com a primeira faixa já é uma pancada, mas eu acho que ele cresce de uma maneira que você poderia chegar no final e falar, com certeza é o Carcass. Beleza, o próximo álbum que temos aqui, em sétimo lugar, nós temos o Kedinho, pelo menos nós três aqui, o costume do Slaughter to Prevail. Estou muito feliz com essa sequência. Então, o Slaughter to Prevail, inclusive, foi uma banda que a gente fez um react há pouco tempo, né? Vai aparecer aqui no card. Vai aparecer? Então tá aqui, ó. Tá em algum lugar aqui da tela. Azar. Enfim, pra quem não conhece a banda, provavelmente deve conhecer o Frontman, que é um cara bem famoso no YouTube, que é o Alex Terrible. É um cara que faz covers com gutural cavernoso há alguns anos. Eu, inclusive, conheço ele há bastante tempo e não conheci a banda. E conheci o Slaughter to Prevail a partir desse álbum. E, caras, é um puta álbum de deathcore, que tem, como o Sunder bem menciona sempre, alguns elementos dissonantes, assim, que lembram uma parada de black metal. Então é um deathcore denso, com influências variadas. Inclusive, se prestar bem atenção no vocal do Alex, dá pra sentir uma pitadinha de Corey Taylor ali. Porra, mano, é o som pra tu te jogar no moche, pra tu curtir um breakdown. E é um dos melhores álbuns desse trimestre. Inclusive, eu acho que merecia estar um pouquinho acima, hein? Eu acho que, além do vocal, eu acho que a parte de percussão e bateria lembra muito o Rollazer Picnotte ali do I.O., a do primeiro álbum deles. Então, pra quem tem saudade... Quase mais caótica, né? Pois é. E pra quem tem uma saudade dessa sonoridade antiga, desse Picnotte, não é a mesma coisa, mas pelo menos vai conseguir ter um gostinho disso nesse álbum aqui. Então fica aí a indicação pra quem não checou ainda. Vai ter muita música aqui que vai ser foda de ver ao vivo. Eu, por exemplo, tava no álbum, assim, tipo, achando bom e tal, mangueando de leve. Começou o Bratva, que é a música que vocês reagiram. Cara, eu só perdi a cabeça e fiquei pensando, ah, eu quero isso ao vivo! Amei esse álbum, não conheci o Alex também. E fiquei só em choque. E falei, não, ele não faz isso de verdade, não é? Aí ele faz isso no Instagram, tipo, ao vivácio. É, ele faz. É um álbum maravilhoso. Maravilhoso. Se vocês aí não ouviram, ouçam o Castellão, que ficou maravilhoso. Beleza, em sexto lugar tem o meu queridinho, o meu álbum do trimestre, né? O meu favorito, o álbum The Consumed Selfie, do Bureau in the Sky. Caramba, ficou em sexto. Pois é, ficou em sexto, mas eu já tô feliz, normalmente meus álbuns favoritos ficam ali entre sexto e sétimo, né? Porque ninguém mais curta que nem eu. Mas assim, pra quem gosta de technical death metal, mas tem um pouco de receio com aquela sonoridade que é muito alucinante, esse aqui é um tech death um pouco mais contido, mais melódico e com uma parada um pouco mais viajada, até meio psicodélica em alguns pontos. E um ótimo representante no ano de ira, o melhor do metal com saxofone, né? Que tivemos vários. E pra mim o melhor uso no ano foi nesse álbum do Bureau. Simplesmente incrível, a melhor descoberta que eu tive no ano. Inclusive, eu diria que ele é quase um álbum progressivo, cara. Eu nem acho ele tão tech death, justamente por não ser essa coisa tão maluca e alucinante. Que às vezes me incomoda um pouquinho no gênero. Mas foi um puta álbum, cara. Um puta álbum também, outro disco que chama a atenção pela capa, belíssima. E, porra, as adições de saxofone dão um toquezinho, assim, que é especial, tá ligado? Beleza, entrando no top 5 aqui, nós temos o álbum Primordial Arcana, do Wolves the Trinity Room. Eu imagino que entre os caras, quem tá aqui hoje, gravando, só eu curti. Um deles, acho que eles não curtiram tanto. Tipo, é um álbum que eu tava esperando muito pra sair, né? Porque é uma banda que eu tava há muito tempo esperando pra ouvir um álbum novo. E o que eu ouvi do anterior não tinha curtido tanto. E eu gostei mais desse, porque é aquele black metal com muita melodia, meio épico, mas ele é meio denso e soturno ao mesmo tempo. Tem uma melodia ali, tem uma parte sinfônica, um tecladinho, mas também tem uma guitarra, bateria e baixo muito foda. E o vocal, assim, bem cavernoso. Então, tipo, porra, eu adorei. Como eu já disse no episódio, foi o meu lançamento favorito de black metal 2021. Discordo, craque. Discordo, craque. Infelizmente, eu não consegui ter essa paixão pelo disco do Wolves in the Throne Room. Inclusive, eu tava com uma expectativa massa, porque o hype da galera tava muito alto. Tava muita gente comentando e tal. Vai sair o álbum novo do Wolves e pá. E, cara, eu ouvi o disco uma vez. Eu ouvi a segunda e eu ouvi a terceira e ele não me marcou, cara. Eu não consegui sentir isso. Eu achei, claro, coisas interessantes. Só que ele não soou marcante pra mim. Não tocou ainda, sabe? É, eu acho que ele tem essa característica de ser um álbum muito de atmosfera. Então, tipo, ele realmente não vai ter ápices e nem coisas muito marcantes. Ele vai ser mais de criar um clima. E pra quem não curte esse lado específico do black metal, duvido que vai curtindo. Então, tipo, ele é muito de nicho. Mas, ainda assim, pra quem é desse nicho, vai amar. Sim, eu, por exemplo, também não curti tanto. Porque talvez eu tivesse uma outra ideia dessa banda, eu acho. Essa coisa mais arrastada é uma coisa que, comumente, já não me pega, né? Mas eu acho que deixou, pelo menos, um gostinho. Tipo, vamos conferir outras coisas pra ver se é isso mesmo e tal. E aí, eu achei a capa belíssima. Desconstruída e... Sei lá. Mas achei belíssima. Beleza, agora o top 4. Nós temos uma banda que, talvez, o pessoal do podcast parece que ficasse em primeiro. Mas não, nós temos o álbum One Flowers, do Ginger. É, amigos. Agora eu estou muito surpreso. Aí a gente começa a perceber que a democracia, por vezes, é um erro, né? Felizmente, esse foi o meu álbum favorito do trimestre. Eu tenho que sempre militar aqui pela causa da banda Ginger. Eu sou o fã chato desse podcast. E, porra, como a gente já gravou um review do álbum aqui no podcast, vocês podem conferir. Pra mim, é o álbum mais ousado e apurado, tecnicamente, da banda. E foi... Me pegou logo de cara. E a cada ouvida, ele tem demonstrado novas nuances, assim, que... Tem me impressionado com a capacidade criativa que a banda alcançou. Então, assim... Certamente, é um dos melhores álbuns de metal do ano pra mim. Já eu achei ele um álbum conciso e consistente. Porém, ele não teve muita coisa que me marcou. Tipo, até eu cheguei a falar isso, acho que no vídeo que ele fez das primeiras impressões e tal, que... Tipo, ele como um todo, ele é um álbum muito redondinho. Só que... Ouvindo ele, eu não tive nenhuma música que me marcou quanto teve músicas no macro que me marcou. Tipo, então, eu ainda acho ele um álbum, assim, um nota 8, ok? Muito bom. Tipo, pro nível do ano, provavelmente, ele estaria numa posição alta. Mas, ainda assim, eu acho que... Eu esperava um pouco mais, talvez. Eu acho que ele foi... Tipo, ele foi ousado por ter mantido essa sonoridade agora que eles entraram numa stream e tal, pá. Acho que até chegou a comentar sobre isso no podcast. Mas, ainda assim, eu acho que faltou... Eu não sei dizer. Eu tenho esse problema com o DJ, que às vezes as músicas do DJ demoram meio pra mim pegar, né? Então, talvez, no futuro, eu acabe descobrindo algumas coisas que façam esse álbum só a melhor pra mim. Mas a primeira impressão foi um álbum foda, consistente, mas não foi o que foi o macro pra mim, por exemplo. Beleza, entrando aqui no pódio, a medalha de bronze, terceiro lugar, temos o álbum A Filion, do Lepros. Ah, eu esperava. Puta, álbum. É bem diferente. Ouso dizer que seja o álbum menos o metal que temos aqui na lista, né? Porque o Lepros entrou numa tonalidade totalmente pro lado mais pop, indie às vezes até. Até cheguei a falar no episódio que me lembrou umas paradas meio alt-d, radiohead, umas paradas meio indie em alguns momentos. Mas, cara, a simplicidade que tem na melodia, mas a profundidade que tem nas letras e na composição como um todo, no arranjo, na adição de sinfônica e principalmente na voz do Enda, faz esse álbum ficar incrível. Tipo, ele é o álbum que eu ouvi umas duas vezes e as músicas ficaram martelando na minha cabeça e eu tinha que ouvir de novo. Foi um dos álbuns que eu mais ouvi nesse período, então tava, acho que, no meu top 2. Ele foi, assim, eu amei demais o álbum do Lepros e é isso. Puta álbum. Cara, que álbum sofrido. Que álbum sofrido. Ele bate direto no fundo do coração aqui e, de certa forma, segue um curso natural que a banda já havia, entre aspas, explorado superficialmente ali no Pitchfills. Agora a banda se joga de cabeça em fazer música melosa, fazer música com uma estrutura crescente, assim, e, até como tu falou, uma parada mais pop, assim, e tá muito bem executado. É um disco muito bem executado, dá pra ver que ele tem um feeling, tem uma riqueza de elementos, assim. Então, assim, claro, pra quem não tá acostumado com esse tipo de som, talvez soe um pouco exagerado, talvez sim. Só que, porra, esse disco tá muito caprichado, velho. É, eu não conhecia Lepros e eu tava a ponto de, tipo, ouvir alguma coisa quando tava saindo o álbum. E eu falei, ah, agora eu vou esperar ouvir na listening party do VNE. E, tirando o aspecto de não queria saber inglês, né, pra não entender nada, eu achei maravilhoso. Fiquei impressionada com a voz dele em primeiro lugar, como que pode uma pessoa atingir tais notas, né, mas enfim. E como eles constroem o som, parece que eles constroem juntos, né, e faz todo sentido, porque fica muito coeso, eles sabem, um sabe o tempo do outro, caminha, assim. Então, como primeira impressão, eu fiquei muito chocada, assim, eu com certeza vou pegar mais coisas deles pra ouvir. E agora, a medalha de prata fica com o álbum Colors 2, do Beatin' the Bird and Me. Acho que aqui foi um álbum que meio que agradou quase todo mundo no podcast, né, não sei se teve alguém que não curtiu tanto, mas foi um álbum, assim, como eu disse no podcast, que caminha na fronteira entre o prog e o avant-garde, teve muita inventividade, muita adição de elementos esquisitinhos, principalmente o vocal do maluco, ele brinca muito, né, tipo, eu não desconheci a banda, foi o meu primeiro contato com eles, e acabou sendo uma puta primeira impressão, com certeza eu vou pegar o resto da psicografia. Foi um álbum que eu consegui notar influência de Steven Wilson, de Refit, ter umas páginas meio avant-garde, cara, foi incrível, assim. A música que iniciou o álbum, eu fiquei viciada nela, foi uma das músicas que mais ouviu esse ano. Eu não sou do prog, né, então pra mim foi too much prog for me, então eu só fiquei, uau, como eles conseguem, né, então... Mas, sei lá, com certeza eu posso pegar mais coisas deles pra ouvir, porque foi um, assim, quase gostei. Foi isso. Quase gostei é o novo definitivamente um álbum? Talvez. Enfim, cara, que disco sensacional. Que disco sensacional. Eu não conhecia a banda, ou melhor, já tinha ouvido falar várias vezes todo mundo, caralho, Between the World and Me. E eu, sabendo que eles iam lançar algo novo, esperei por esse momento. E, cara, que disco incrível, velho. Que disco incrível. Ele é maluco, belo, melódico e caótico ao mesmo tempo, e tudo tá na medida certa, cara. Infelizmente, eu ainda não consegui ouvir o disco tantas vezes quanto ele deve ser ouvido. Eu ouvi ele duas vezes e já bastou pra minha cabeça explodir. Então eu quero ouvir uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima vez, pra poder sacar todas essas nuances. Porque realmente é um disco muito rico, com várias camadas de composição e tudo mais, né? E, cara, quando eu ouvi o disco, a minha primeira reação foi Beleza, vamos procurar o tal do Color Zoom, porque, tipo, porra, eu preciso conhecer mais essa banda. Enfim, belíssimo disco, certamente estará entre os melhores do ano e, cara, que experiência. Beleza, então vamos lá, né? Pra quem ouviu o podcast ou tava na gravação, imagina que o primeiro lugar é essa altura. Não deve ser nenhuma surpresa, então a medalha de ouro fica com o álbum Eternal Blue do Speedbox. Ai, 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 caras, amigos, esse disco foi aguardadíssimo, né? Porque todo mundo ficava, caralho, essa banda que lança singles incríveis e todo mundo comentava, Meu Deus, o Spirit Box tá chegando, o Spirit Box vai ser um dos grandes nomes dessa geração e tudo mais. E o álbum chegou e o álbum cumpriu as expectativas, cara. Na primeira audição eu tive um pouquinho de dificuldade ali pra sacar qual que era do álbum, embora eu tenha gostado, mas a partir da segunda eu simplesmente amei, achei muito bacana a mistura de elementos que vão praticamente pra uma música pop, né? Tem músicas ali que são baladões pop e que misturam metalcore, algumas coisas de deathcore, essa parada de gente e tal. Então, cara, essa banda tem um puta potencial pra ser realmente um dos gigantes nessa próxima geração. E, porra, é tão bom quando a gente constrói um hype e ele é correspondido, né? Então é justíssimo o Spirit Box tá figurando nessa nossa lista. É, o Spirit Box é mais ou menos o megazord do que o metaletruzão não curte, né? Que é deathcore, metalcore, gente, música misturada com pop, então, tipo... E vocalista mulher, né? Isso, isso quer dizer. Exatamente, então... E era uma banda muito hypada, né? Tipo, a gente só chegou a fazer um react aqui no canal e, tipo, a música foi muito impactante, eu fiquei na espera pro álbum chegar pra ver qual era e veio, o álbum veio demais e um dos destaques do ano, com certeza. Um álbum muito gostoso de ouvir, tipo, ele passa, assim, de uma forma que do início ao final tu nem sente que ele tá indo. Acho que é bom dar o destaque também pra participação do vocalista do Architects na música, acho que é a terceira. Que é, porra, ficou bom pra caralho. Grande destaque, eu acho que é muito doido tu ver uma banda que era tão hypada ser pro primeiro álbum e eles já conseguirem suprir a expectativa e ainda conseguir surpreender um pouco, né? Então, tipo, cara, muito bom. Grande banda. Espero, eu, que seja uma das bandas que vai conseguir crescer muito ainda no metal e que no futuro, pros próximos álbios, seja um dos grandes nomes que a gente vai ter por aí. Então, galera, esse foi o nosso Top 10 com a votação dos membros do podcast. Pra quem quiser ouvir tudo que a gente falou e a gente falou sobre muita coisa, corra nos aplicativos de podcast e acompanha a gente por lá. Pegue tudo que a gente falou nesse episódio. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter como arrobaVNEpodcast. A gente tá fazendo lives de todos os nossos episódios aos membros na Twitch. E a gente tem também os reacts aqui no YouTube. E caso vocês queiram interagir, e a gente quer muito que vocês interajam, vem pro nosso grupo no Discord. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho